Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fernanda Gualberto. No vídeo de hoje eu quero desejar a você e para cada um da sua família um feliz ano novo abençoado. Que o nosso Deus venha abençoar a sua vida com muita saúde, com muita paz, com muita sabedoria, com muita alegria, com muitas realizações. Sei que esse ano não foi fácil para cada um de nós. Muitos passaram por angústia, ansiedade, depressão, passaram aí por perdas, mas eu creio num Deus maravilhoso que pode transformar tudo isso em vitória. E jamais se esqueçam que quando colocamos tudo nas mãos de Deus, nada, nada fica em vão. Sabe por quê? Porque Deus é especialista em nos surpreender. Deus é misericordioso, é amoroso, é fiel. Então jamais se esqueça que o motivo de nós estarmos aqui vivos é por ele, por Jesus. Toda honra e toda glória ao nome do Senhor nosso Deus. Um ano cheio de vitórias para você e para cada um da sua família. Bom, não se esqueça jamais, Deus não olha como o homem vê. O homem vê a capa, Deus vê o íntimo do nosso coração. Então, que sejamos melhores a cada dia, a cada oportunidade que Deus nos dá, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe a cada um da sua família. Eu desejo do fundo do meu coração tudo isso para você. Eu e o Marquinhos mandamos um feliz ano novo abençoado para vocês. Beijos. Fiquem comigo pessoal no cantinho, apoiando, deixando o seu maravilhoso like, seus comentários bacana, assistindo os anúncios. Sou muito agradecida a Deus por vocês aqui estar me apoiando, tá bom? Tchau pessoal, até os próximos vídeos.